Ana Castela tinha um cachê do show de 80 mil reais, antes dela estourar, e agora é 600 mil reais um show da Ana Castela, tá bom? Gente, mas subiu, hein? É, subiu, mas ela é a cantora do ano, embora não tenha ganhado nada no multishow, nem melhores do ano do Luciano Huck, ela é a cantora do ano. 600 mil? 600 mil reais. Tá bom, né? Bom, mas...